Ah, ah, nossa, nossa Biela que eu sou maloca de conflito Que nós gostamos dos menores da funk, que pode que hoje vai te engolobar E elas mexem a bunda, logo eu tiro a louca Só pra sarrar de quebrada que ela pô, 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 pular E o Marcos na conduta, de plantão na rua E o 2W embrasado jogando a glória pro ar E elas mexem a bunda, logo eu tiro a louca Só pra sarrar de quebrada que ela pô